Posso chamar o conjunto? Fred, posso dar uma... Eu fiquei com algumas pendências no caso do voto da Coelza e o Hélito da SRA acabou de mandar para mim e para o André aquela divergência que tinha quanto aos números do crédito ao consumidor lá da mudança da data da revisão tarifária da empresa. Ele mandou a planilha que foi utilizada para o cálculo atual e mandou também o voto, talvez o André tenha ficado na cabeça com o voto original lá da revisão. Mas no voto do próprio André de Júnior, que nós alteramos o valor em função da decisão judicial, já contempla lá na última coluna de uma tabela que consta do item 18 do voto, o valor exatamente igual ao que é considerado, que é 245 milhões e 766 milhões, que é atualizado daquele 285. Eu só vou, talvez, dizer no voto que esse número está compatível com o tal, que é para não gerar divergência. O perfeito, o Hélito mencionou bem aqui da tribuna, o que causa diferença são os efeitos das sucessivas liminares, na hora estabelecendo, na hora caçando a UOC. Então, quando o processo foi deliberado no primeiro momento, praticava-se a UOC da ANEL. Depois isso foi caçado, voltou e a decisão final de junho já é com a liminar, impedindo a aplicação da UOC da ANEL, mas sim a UOC maior. Aí que conduz esse efeito menor de 245 milhões. Então, está explicado lá aquela questão. A questão é que, para a sociedade cearense, ficou muito marcado o número dos 300 milhões. Então, é importante que se diga que não é 300, que em função da liminar do STF, do Supremo Tribunal Federal, esse valor reduziu para 245 milhões, que agora atualizado, conforme o voto do doutor Edivaldo, alcança 285 milhões. Perfeito. Doutor Edivaldo, uma das pendências restou já, então, esclarecida, que era a questão lá do valor pendente para repassarmos o processo. Ainda restam as duas outras que vão ser vistas ao longo da semana. É que essa eu achei, assim, muito importante, que era uma diferença de número, tinha políticos aqui, eu pedi para correr atrás, para tentar avisar ainda hoje, isso foi feito. Ok. Então, passa a chamar o conjunto dos itens de 28 a 37, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico, desde a última quarta-feira, dia 10 de abril. Bem, indago se, entre os diretores e os demais interessados, tem algum destaque a fazer, não tendo, submeto em votação o bloco dos itens 28 a 37. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco dos itens 28 a 37. Sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa 13ª reunião por coordenada da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.